Neto, algum jogador gostava mais de zona que você? Aí, ó, Neto responde que vocês vão entrando no Instagram, né, Cascão? Vai entrando no Instagram, vai entrando no YouTube, aí vocês... Fala Neto, responde. É só chegar no youtube.com.br.crackneto10. Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Rapaziada, vamos se inscrever em youtube.com.br.crackneto10, tá bom? São Paulo tá devendo, rapaziada, por isso que tá mal, mas São Paulo tá devendo muito, né? Ganhou o Campeonato Paulista na zona de rebaixamento. São Paulo não ficar esperto. Não classifica pra Libertadores, não vai cair, não. Vocês estão de brincadeira! A camisa do São Paulo não pode ser vestida pra jogadores sem comprometimento. Quem você acha que sobe da Série B? Caralho, é muito cedo ainda, mas... Pô, Vasco, Botafogo... O Cruzeiro tá mal pra caramba, cara. Que vergonha o Cruzeiro, hein? Que vergonha... Mas a vergonha do Cruzeiro é o que acontece com o futebol brasileiro. Sem querer rimar. É, cara, que você apoia os seus filhos, jogadores profissionais. Pô, cara, assim... Eu quis muito que o meu filho João fosse jogador de futebol. Ele já tá com 13 pra 14 anos. Ele joga muita bola. Mas ele não quer, certo? E aí... A minha mulher e a Sandra... Teve o entendimento que eu tava sendo muito... Tava forçando muito a barra com ele, entendeu? Mas ele não quer ser jogador. E ele joga muita bola. É o problema dele. Se ele se arrepender no futuro, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Eu, como pai, faço o melhor pro meu filho. Tem prova amanhã, João? Sim. Do quê? Português. Muito bem, garoto. Português? É. Nós vai, nós fumo... É velho. É velho. Sei lá. É coríntia. É coríntia, velho. Não tem... É coríntia. Nós é coríntia. Não precisa estudar. Nós é coríntia. É isso que é mamãe, olha. Muito bem, gente. Para ir fumar... Papai não sabe, mas eu compro os livros. Recebeu propostas de clubes do exterior quando, além de... Eu joguei no Milionários, né? Joguei no Itaú Chacal. Mas, assim, time da Europa, não. O pessoal falou, ó, vai lá. Porque tem o time Itaú Chacal, que é um bairro, na Venezuela, que tá disputando a pré-libertadores. E era legal você ir pra lá. E eu fui. Eu fui. Foi legal. Foi uma experiência bonita. Neto, você acha que o Luxemburgo daria jeito no Corinthians? Não. Acho que ninguém dá jeito no Corinthians se não mudar a forma de pensamento desde... do porteiro até o presidente. Acho que precisa mudar tudo. Vocês acham que o Carilli vai dar jeito nisso aí? O Guardiola? Vocês acham que o Klopp vai dar jeito? Neto, algum jogador gostava mais de zona que você? E cita o Serginho, Edmundo, Romário, Jorge Mendonça, Careca, Mauro, Marcão, Veloso, Souza. A minha mulher, ela é incrível, cara. Ela é tão incrível que eu me tornei uma pessoa melhor, que eu me tornei um pai melhor. Eu não tenho vontade mais de fazer o que eu fazia anteriormente, sabe? Porque ela me preenche em tudo. Então, eu não preciso mais disso. Mas que o puteiro era bom, era, né? Eu quero dizer, não sei. Eu vou dizer, não sei. Obrigado.